Bagulho aqui é pique de putaria braba, tá ligado? Sem ter pena de xereca, porra! Patricinha de Beverly Hills Ela fica com a pepeca suave E aí, DJ C4, colecionador de xereca? Pepeca tá? Pepeca tá? Pepeca tá? Pepeca tá? É a braca de neve que fode com sete Que fode, que fode, que fode com sete É a braca de neve que fode com sete Que fode, que fode, que fode com sete É a braca de neve que fode com sete Amor é um caralho Amor é um cacete Na sua xereca eu empurro E na sua duela só vai lim Amor é um caralho Amor é um cacete A cachorra eu fui Porra na sua duela só vai lim Amor é um caralho Amor é um cacete A cachorra eu fui Porra na sua duela só vai lim A cachorra eu fui Porra na sua duela só vai lim É a braca de neve que fode com sete Amor é um caralho, amor é um cacete Na sua xerequi o empurre e na sua duela só vai lhe Amor é um caralho, amor é um cacete A cachorra do empurre e na sua duela só vai lhe